Beleza galera do canal, tudo tranquilo? Vou fazer um vídeo top aqui para identificar de forma fácil e eficiente uma junta de cabeçote queimada. A junta de cabeçote queimada é meio cruel para conseguir achar de forma fácil se ela está ou não com problema. Se ela tiver, se ela rompeu entre a galeria de água e óleo aí é mais fácil, que aí começa a misturar a água no óleo, aí você identifica de forma fácil aqui na tampa. Abre aqui o local de abastecimento dá uma boa olhada aqui, vai estar tudo esbranquiçado tipo uma mostarda aqui. É que está misturando água com óleo. Normalmente é a água que vem para o óleo, pela questão da densidade, pressão, tudo. Porque tem mais pressão no sistema de água do que de óleo. É muito difícil ir óleo para a água, mas também acontece. O óleo na água também, você vai ver aqui de forma fácil, vai ver aqui que tem várias bolhas tipo quando mistura água com óleo aí vai ter várias bolhas de óleo aqui por cima aí é mais fácil identificar. Mas quando é a pressão do cilindro que está misturando para a água ou está indo, digamos, para a atmosfera aí já é mais difícil de você identificar. Existe uma forma muito eficaz muito eficiente, muito fácil de você identificar uma junta de cabeçote queimada, se ela tiver com a pressão do cilindro indo para o sistema de arrefecimento. Que é o que? Com o motor frio ó o motor está frio é a primeira partida do dia né o motor está frio você pede lá para alguém ligar o motor e dar umas aceleradas. O que tem que acontecer aqui? Simplesmente a água vindo no fluxo normal dela de retorno ali do cabeçote para cá absolutamente mais nada não pode ficar saindo bolha essa água aqui não pode vir com pressão aqui para fora porque se essa água tem pressão é a pressão dois cilindros da compressão da câmera ali de combustão né que está vindo aqui para o sistema isso aqui não pode trabalhar com pressão excessiva essa aqui é a pressão normal de trabalho dele beleza mas essa pressão normal com ele frio não é capaz de fazer a água vir para cima só obviamente com ele quente sim né mas com ele frio não beleza então galera eu vou fazer esse teste para vocês eu vou deixar a câmera aqui posicionada de uma forma bem fácil bem top para a gente identificar eu vou lá ligar o carro vou dar umas aceleradas e vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que vai acontecer como vocês puderam ver galera ela não respingar água né ela não dá nenhum sinal que está com pressão no sistema nada é só esse retorno da água normal que está vindo aqui do cabeçote da reciculação normal tá sem nenhum tipo de pressão o motor está frio não pode ter pressão agora beleza então quer dizer que nesse caso específico ele não tem nenhum tipo de problema no cabeçote da pressão do cilindro indo para o sistema de arrefecimento pode ser que ocorra outros problemas né no cabeçote dele estar misturando água com óleo ou da é difícil a compressão indireta para fora tá digamos para a atmosfera é difícil acontecer isso porque a distância do cilindro para fora é sempre maior né normalmente ele mistura a água com óleo ou a pressão do cilindro venha para o sistema de arrefecimento mas você vendo aqui que ele não está com água no óleo e aqui não está com pressão possivelmente o problema não esteja no cabeçote tá pode ser algum outro tipo de problema pessoal outra técnica para descobrir se a junta do cabeçote está queimada se está passando compressão dois cilindros né da compressão da queima né do pistão da câmera de combustão com o sistema de lubrificação com as galerias de óleo você tira aqui ó na vareta de óleo dá uma conferidinha no óleo aqui ó está limpinho vem aqui ó e coloca seu dedo aqui isso aqui não pode ter pressão nenhuma tá pessoal ó não está agarrando nada tá vendo ó se isso aqui tiver pressão tanto positiva como negativa quer dizer que tem algum problema ali na parte dos pistões do cilindro que não está ou a pressão quando o carro quando o cilindro vai para baixo ela está puxando e está dando vácuo aqui ou ao contrário quando o pistão está indo para cima está saindo compressão a queima no caso aí no caso aqui teria uma pressão positiva tá não é para ter nem negativa nem positiva aqui tá ó para ter zero de pressão tá ó com o carro ligado tá tanto faz estar com ele quente ou frio beleza então galera espero que você tenha gostado desse vídeo não se esqueça de inscrever no canal dá um like e tamo junto valeu